A CIDADE NO BRASIL Foi indo pro Rio de Janeiro, né? Daí você chegou. E você tava fazendo um trabalho, um documentário e tal, né? E foi ali que nós nos conhecemos, né? Tudo bem? Pode entrar? Eu não sei quanto tempo nós vamos andar juntos. Vocês que sabem. Eu também não tinha a menor ideia de que a gente ia andar juntos todos esses anos. É que naquela época, eu tava também meio obcecado por um filme antigo, Dinamarquês, que fala justamente sobre o absurdo da vida, sobre a morte. E eu via uma relação estranha, mas muito forte, que eu não entendia direito ainda entre o filme Dinamarquês e a tua vida. Pode parecer exagero, mas eu entendi isso quando a Jane morreu. naquele momento crucial da tua vida. Naquele momento crucial da tua vida, você me chamou, mas você insistiu pra que eu fosse com uma câmera. você convidou o filme pro inteiro. Você convidou o filme pro inteiro. né? Aí quando ela morreu, eu digo, ligava pro Carlos visando nele. E esse filme só existe por causa disso. O filme não continuaria se não fosse esse convite. Poderia ter sido só mais uma entrevista. É. Eu vou embora, ele vai embora, acabou, né? É, mas o que esse filme fez acontecer entre a gente, Nilson? Carlos, eu vou até dizer uma coisa pra você. É... ... ... ...